Fala aí pessoal, canal Engenharia na Prática, tudo bem? Hoje nós vamos falar desse vídeo um pouquinho a respeito aqui das esquadrias de alumínio. Eu vou trazer algumas informações com relação aos perfis, com relação a algumas dicas para você aí na hora de você instalar o tipo de janela, algumas informações aí sobre esquadrias de alumínio. Informações importantes na hora de você comprar, na hora de você mandar, confeccionar as suas esquadrias. Bom, a primeira delas é o seguinte, eu queria mostrar a primeira informação aqui. Aqui é uma janela de vidro, uma janela de quatro folhas e vou mostrar para você aqui que você tem uma parte fixa e uma parte móvel. E aqui justamente quando você vai fazer a abertura, simplesmente você abriu a janela e você tem aqui dois frisos para que você entenda. Então você tem praticamente um friso fixo e um friso aqui de correr. Então isso seriam para, como se diz, janelas para quatro folhas. Você poderia também aqui ter uma outra situação que eu vou mostrar para você na sequência. Nesse exemplo aqui agora eu queria mostrar para você uma outra distinção de janela que justamente é essa que eu recomendo que você utilize. Nessa primeira que você viu, você viu apenas dois trilhos, você viu a parte fixa e a parte móvel aqui. Então você teria aí duas folhas. Só que aí, muitas vezes você utiliza essas duas partes, você precisa depois colocar a tela mosquiteira. Então o que eu recomendo para você? Que você já opte, na hora de você estiver confeccionando as suas janelas, já faça aqui, por exemplo, já faça uma janela com três perfis, por exemplo. Então você tem a parte móvel, a parte fixa e sim, aqui a parte da tela. Olha só, você já, quando for confeccionar, quando for mandar fazer a janela, você já faz com a tela inclusa, correto? Olha só, você vem aqui, tem a tela aqui, olha aqui, que bacana. Fica bonito, esteticamente fica melhor, você não precisa depois se preocupar com tela. Então, ao invés de você, janelas aqui, de usar de duas, apenas duas folhas aqui, depois precisar colocar tela, já coloca já, já faz diferença no orçamento, ela não vai ser tão grande assim que vai impossibilitar de você utilizar. Então, aqui é você olhando externamente, do lado de fora. Então, você vê que as duas telinhas estão fechadas, as duas folhas, você tem as duas fixas aqui e, obviamente, as duas folhas que abrem, as móveis, elas estão também abertas. Então, você só tem aqui as duas folhas da telinha aberta. Olha só que esteticamente fica bonito, né? A janela fica visível, não fica aquele aspecto, né? Quando você coloca aquela tela de fora a fora, né? Então, olha só, olha como fica bonito, visivelmente, assim, você olhando de fora. Então, agora eu vou mostrar para você aqui uma porta-balcão. Uma porta para você. Então, vou mostrar aqui também a questão em relação à tela. Então, você tem aqui. Bom, vou mostrar o lado de dentro para você aqui, para você ter uma ideia. Então, nós temos aqui uma parte, quando você fecha a janela, por exemplo, eu vou fechar muito, não vai ficar muito escuro. Então, você tem uma parte móvel e a parte móvel aqui também desse lado. Vou até abrir para você ver aqui, caso você queira abrir a outra parte. Lógico, essa aqui é uma parte ventilada, né? Ela é aberta, por isso que você tem o vidro aqui para você fazer fechar. E, mais uma vez, uma dica aqui. Você já incluir aqui a tela mosquiteira, como eu mostrei na janela anterior. Então, por exemplo, você abriu toda aqui a sua janela. Olha, você fica aberto aqui. As moscas ficam pernilão. Bom, então, você tendo a tela mosquiteira, o que você faz aqui? Você simplesmente fecha aqui. Você usa o primeiro da parte móvel do lado de lá, o segundo da parte móvel do lado de cá, o da parte do vidro e o quarto aqui, trilho, que é justamente esse aqui da tela. Então, esses detalhes são importantes na hora de você confeccionar a sua janela. Isso faz uma diferença grande para você entender o que você tem que morrer de você montar a peça. Quando você olha de fora, você vê... Você praticamente quase não vê a tela. Ela está aqui. Então, fica essa aparência. Então, não entra bicho de forma alguma. Quando você precisar, por exemplo, fechar, você fechou. Aí, abriu. A sua telinha está aqui. Sem problema de moscas, sem problema de pernilão. Olha que beleza. Bem, queria mostrar para você aqui, agora que você viu as janelas, os tipos de perfil que nós temos aí no mercado para você poder fazer a compra. Geralmente, você tem janelas com perfil a partir de 16. 16, 18, 20, 25 e 30. O perfil de 16, geralmente, são aqueles feitos em home center, aquelas janelas compradas prontas, que você só faz a instalação. Geralmente, são perfis muito fracos. E eu estou querendo mostrar para você aqui dois tipos muito utilizados. Talvez sejam os mais utilizados aí em construções. Que é o perfil da linha Suprema, perfil 25 e da linha Gold, perfil 30. Então, você pode perceber que existe uma diferença aí na confecção. Praticamente, são três trilhos, três trilhos. Mas olha a diferença quando você praticamente olha os dois. Você vê que tem um... Esse perfil Gold aqui, ele é muito mais arrojado, muito mais elaborado. Até que, lateralmente, você percebe. Olha só como ele é diferente. O perfil é mais fino aqui, ele é bem mais robusto. Até porque nós temos uma diferença de cinco praticamente aí. Então, hoje, a linha Suprema é uma linha intermediária. Muito boa. Inclusive, eu até tenho em minha casa. São perfis ótimos, janelas ótimas. Você não tem problema. Agora, se você quiser realmente aí gastar um pouco mais e ter um perfil mais elaborado, janelas mais elaboradas, o perfil Gold é excelente. Então, fica...